Vamos lá? A perereca da vizinha tá presa na gaiola Show perereca, show perereca A perereca da vizinha tá presa na gaiola Show perereca, show perereca Viva a desinha! Você foi esperança antes da gente? Comporo, né? Ótima lembrança, hein? Mas tá aí pra cá Você é de pé Tá aí Com homenagem dos visitantes de Guarapari Em visita aqui ao Museu de Ercê Gonçalves Nessa sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019 Ela é tímida Ódio da Nivã